Esse papagaio Esse papagaio Eu conheço uma garotada, lá em casa faz uma festa Minha prima namorava com o Zé atrás do muro Ontem à noite eu vi o Zé e ele estava de parabéns pra você Nessa data querida Esse papagaio Só falo que não festa Eu tenho uma prima que se chama Julieta A formiga mordeu ela bem na beirada dos olhos Pior que show oi da bichinha Oi um dela Junto com a garotada Vai em casa faz uma festa Minha tia moça velha gosta de chupar caju Bota o caldo pela garganta E o bagaço joga fora Esse papagaio Tem que jogar fora Simboli Um top Um dia eu tava sentado Na calçada da maroca A maroca se zangou Puxou na minha camisa Esse papagaio Só falo que não festa Junto com a garotada Lá em casa faz uma festa Minha vizinha secretária Trabalha na Barra Funda Dizem que o seu patrão Anda comendo sua marmita Esse papagaio Ô minha filha Deixa eu comer sua marmita Ah, deixa não, né? Só porque eu não sou seu patrão Mas se eu fosse eu comia todo dia Porque a comida é caseira É tão bom Ô meu Deus Olha, não ligue pra língua do povo O povo não sabe o que fala É o povo do papagaio Fala tanta besteira Agora eu Eu sou tão bonzinho Quer ver? Repare Tá vendo? Eu sou Olha aqui, olha Eu subi na goiabeira Tirei goiaba demais Você só juntando embaixo Meu bem, isso não se faz Comer das goiabas todas Você é muito ruim O olho de uma goiaba Tá querendo dar pra mim Você só quer me dar É o olho da goiaba Você só quer me dar É o olho da goiaba Você só quer me dar É o olho da goiaba Você só quer me dar É o olho da goiaba Gosto muito de goiaba Quando não tá estragada Tirei goiaba sadia Só sobrou uma bichada Tiraste a parte do fundo Força não procede assim O olho cheio de bicho Tá querendo dar pra mim Você só quer me dar É o olho da goiaba Você só quer me dar É o olho da goiaba Você só quer me dar É o olho da goiaba Você só quer me dar É o olho da goiaba Subi na goiabeira Tirei goiaba demais Você só juntando embaixo, meu bem, isso não se faz Comer-se as goiabas todas, você é muito ruim O olho de uma goiaba, tá querendo dar pra mim Você só quer me dar, é o olho da goiaba Você só quer me dar, é o olho da goiaba Você só quer me dar, é o olho da goiaba Você só quer me dar, é o olho da goiaba Gosto muito de goiaba, quando não tá estragada Tirei goiaba sadia, só sobrou uma bichada Tiraste a parte do fundo, moça não procede assim O olho cheio de bicho, tá querendo dar pra mim Você só quer me dar, é o olho da goiaba Você só quer me dar, é o olho da goiaba Você só quer me dar, é o olho da goiaba Você só quer me dar, é o olho da goiaba Você só quer me dar, é o olho da goiaba Você só quer me dar, é o olho da goiaba Você só quer me dar, é o olho da goiaba Você só quer me dar, é o olho da goiaba Você só quer me dar, é o olho da goiaba Você só quer me dar, é o olho da goiaba Você só quer me dar, é o olho da goiaba Foi um legado deixado pro meu avô O meu avô deu de presente a minha mãe E minha mãe partiu pra longe e me ofertou Essa relíquia pra mim vale mais que ouro Posso dar tudo, mas o Picasso eu não dou Ela pegou no meu Picasso, abraçou o meu Picasso Ela pediu o meu Picasso, mas o Picasso eu não dou Ela pegou no meu Picasso, abraçou o meu Picasso Ela pediu o meu Picasso, mas o Picasso eu não dou Ô, essa menina Você quer meu Picasso, é? Não, não, só tem o ex É o único do mundo, minha filha Olha só o jeitinho dele Não tem outro igual É uma relíquia, raridade Pode crer Quem tá falando é o Sandro Becker Agora se você quer ver um diferente, é cópia Mariazinha não pode ver quadro raro Foi lá em casa e de repente se assustou Viu na parede um lindo quadro do Picasso E do Picasso ela se aproximou Deu um suspiro e toda cheia de embaraços Bem pertinho do meu Picasso ficou Ela pegou no meu Picasso, abraçou o meu Picasso Ela pediu o meu Picasso, mas o Picasso eu não dou Ela pegou no meu Picasso, abraçou o meu Picasso Ela pediu o meu Picasso, mas o Picasso eu não dou Esse quadro veio dos meus ancestrais Foi um legado deixado pro meu avô O meu avô deu de presente a minha mãe E minha mãe partiu pra longe e me ofertou Essa relíquia pra mim vale mais que ouro Posso dar tudo, mas o Picasso eu não dou Ela pegou no meu Picasso, abraçou o meu Picasso Ela pediu o meu Picasso, mas o Picasso eu não dou Ela pegou no meu Picasso, abraçou o meu Picasso Ela pediu o meu Picasso, mas o Picasso eu não dou Ela pegou no meu Picasso, abraçou o meu Picasso Ela pediu o meu Picasso Hoje a noite eu vou dar uma, duas, três voltas por aí Até encontrar você Hoje a noite eu vou dar uma, duas, três voltas por aí Até encontrar você Já faz tempo que eu não lhe vejo A saudade é tamanha Quero matar meu desejo Bate coração, coração apanha Cá dentro uma coisa me arranha Meu peito começa a doer Coração bate mais forte Aí bota pra mexer 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 Hoje a noite eu vou dar uma, duas, três voltas por aí Até encontrar você Hoje a noite eu vou dar uma, duas, três voltas por aí Até encontrar você Já faz tempo que eu não lhe vejo A saudade é tamanha Quero matar meu desejo Bate coração, coração apanha Cá dentro uma coisa me arranha Meu peito começa a doer Coração bate mais forte Aí bota pra mexer 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 Eu gosto muito quando vou a pescaria Na primeira tarrafada pego logo um caldeirão Faço um buraco, boto lenha, taco fogo Peço farinha, meu bem, pra gente fazer pirão Ó meu benzinho, me dê logo o farinheiro Pra gente fazer pirão, se bota, manjoca primeiro Ó meu benzinho, me dê logo o farinheiro Pra gente fazer pirão, se bota, manjoca primeiro A pirãozada se faz no primeiro lance Tem traíra, tem tilápia, tem até piau dourado E a nega trata de baixo da maniçoba Se come peixe que sobra sem gastar nenhum cruzado Ó meu benzinho, me dê logo o farinheiro Ó meu benzinho, me dê logo o farinheiro Ó meu benzinho, me dê logo o farinheiro Pra gente fazer pirão, se bota a mão de jogar primeiro Ó meu benzinho, me dê logo o farinheiro Ó meu benzinho, me dê logo o farinheiro Ó meu benzinho, me dê logo o farinheiro Pra gente fazer pirão, se bota a mão de jogar primeiro Eu gosto muito quando vou a pescaria Na primeira tarrafada pego logo um caldeirão Passo um buraco, boto lenha, taco fogo Peço farinha, meu bem, pra gente fazer pirão Ó meu benzinho, me dê logo o farinheiro Ó meu benzinho, me dê logo o farinheiro Ó meu benzinho, me dê logo o farinheiro Pra gente fazer pirão, se bota a mandioca primeiro Ó meu benzinho, me dê logo o farinheiro Ó meu benzinho, me dê logo o farinheiro Ó meu benzinho, me dê logo o farinheiro Pra gente fazer pirão, se bota a mandioca primeiro A pirãozada se faz no primeiro lance Tem traíra, tem tilápia, tem até pial dourado E a nega trata de baixo da maniçoba Se come peixe que sobra sem gastar nenhum cruzado Ó meu benzinho, me dê logo o farinheiro Ó meu benzinho, me dê logo o farinheiro Ó meu benzinho, me dê logo o farinheiro Pra gente fazer pirão, se bota a mandioca primeiro Ó meu benzinho, me dê logo o farinheiro Ó meu vizinho, me dê logo o farinheiro Ó meu vizinho, me dê logo o farinheiro Pra gente fazer filhão, se bota a mão, joga primeiro A minha vida é dando duro o dia inteiro Só para ganhar dinheiro, a fim de te sustentar Você só vive em salão de cabeleireiro Terreiro de macumbeiro e ainda vive a reclamar Você não faz nada bem e eu labutando Eu só labutando bem e tu reclamando Você é que pensa que eu não faço, minha filha Eu só labutando bem e tu reclamando Sou sapateiro, carpinteiro, macineiro, bolacheiro, piscateiro Só nunca aprendi a roubar Faço isso tudo só pra te manter na linha Em nenhum prato na cozinha Você nunca quis lavar Você não faz nada bem e eu labutando Eu só labutando bem e tu reclamando Você não faz nada bem Minha filha, você é que não percebe Agora eu faço direitinho Eu só labutando A minha vida é dando duro o dia inteiro Só para ganhar dinheiro, a fim de te sustentar Você só vive em salão de cabeleireiro Terreiro de macumbeiro e ainda vive a reclamar Você não faz nada bem e eu labutando Eu só labutando bem e tu reclamando Você não faz nada bem e eu labutando Eu só labutando bem e tu reclamando Sou sapateiro, carpinteiro, macineiro, bolacheiro, piscateiro Só nunca aprendi a roubar Faço isso tudo só pra te manter na linha Em nenhum prato na cozinha Você nunca quis lavar Você não faz nada bem e eu labutando Eu só labutando bem e tu reclamando Você não faz nada bem e eu labutando Eu só labutando bem e tu reclamando A minha vida é trabalhando, dando duro de noite, de dia E ela não reconhece Tchau, ingrata Mocreia Capivara Lacraia Doida Coisa feia Não é nada não, eu vou embora, eu sou donzelo mesmo Eu me viro sozinho Ah, nunca mais você vai beijar na minha língua Não deixo Nem no meu sovaco Não Tchau Não é nada não, Deus é bom Um dia eu me arranho Tchau Ô minha filha, olha quem chegou Eu, Sandro Becker, o rei da tatuagem Quer uma? Então vamos Sou o rei da tatuagem Todo mundo me conhece A juventude avançada Todo dia se oferece Vem gente de toda parte Tem até quem roda a bolsa Mas tatuagem só é bonita Se deixa fazer nas coxas Deixa eu fazer nas coxas Deixa eu fazer nas coxas Tatuagem só é bonita Se deixa fazer nas coxas Deixa eu fazer nas coxas Deixa eu não Não sou doido Tatuagem só é bonita Se deixa fazer nas coxas Tem umas que faz na frente Tem outras que faz atrás Mas do jeito que eu faço Não apaga nunca mais Meu amor pediu pra mim Uma borboleta roxa Eu diz pro meu benzinho Só faço se for nas coxas Deixa eu fazer nas coxas Deixa eu fazer nas coxas Vamos nessa Sou o rei da tatuagem Todo mundo me conhece A juventude avançada Todo dia se oferece Vem gente de toda parte Tem até quem roda a bolsa Mas tatuagem só é bonita Se deixa fazer nas coxas Deixa eu fazer nas coxas Deixa eu fazer nas coxas Tatuagem só é bonita Se deixa fazer nas coxas Deixa eu fazer nas coxas Minha filha tá querendo Então velhinha que faz Sandrinho Deixa eu fazer nas coxas Tem umas que faz na frente Tem outras que faz atrás Mas do jeito que eu faço Não apaga nunca mais Meu amor pediu pra mim Uma borboleta roxa Eu diz pro meu benzinho Só faço se for nas coxas Deixa eu fazer nas coxas Deixa eu fazer nas coxas Tatuagem só é bonita Se deixa fazer nas coxas Deixa eu fazer nas coxas Tá todo mundo querendo Deixa eu fazer nas coxas Tô vendo Tatuagem só é bonita Se deixa fazer nas coxas Agora Agora é só pra balançar Minha filha quer uma tatuagem Nas coxas Nas coxas eu faço Homem não Só menina Assim igual você A tatuagem é grande Olha aqui Olha só Eu só vou lhe fazer Esquece Vamos dançar que é melhor Depois a gente conversa Bora Eu vou dizer Dentro de segundos Eu vou mandar passar Talco em todo mundo Pega a menina do short azul Passa talco no nariz Pega a menina do short branquinho Passa talco no rostinho Pega a menina do short vermelho Passa talco no cabelo Pega a menina da saia preta Passa talco na careta Pega a menina do short rosinha Passa talco na carinha Pega a menina do short amarelo Que a coisa que eu mais quero é Passar o dedo melado E talco no seu chinelo Pega a menina do short azul Pega a menina do short azul Passa talco no nariz Pega a menina do short branquinho Passa talco no nariz Pega a menina do short vermelho Passa talco no cabelo Pega a menina da saia preta Passa talco na careta Pega a menina do short rosinha Passa talco na carinha Pega a menina do short amarelo Que a coisa que eu mais quero é Passar o dedo melado de talco no seu chinelo Pega a menina do short anio Eu vou dizer dentro de segundos Eu vou mandar passar talco em todo mundo Pega a menina do short azul, passa talco no nariz Pega a menina do short branquinho, passa talco no rostinho Pega a menina do short vermelho, passa talco no cabelo Pega a menina da sainha preta, passa talco na careta Pega a menina do short rosinha, passa talco na carinha Pega a menina do short amarelo, que a coisa que eu mais quero é Passar o peso melado de talco no seu chinelo Olha aí galera esperta, agora é a vez do dançador Vou ensinar, três pra frente, três pra trás Balança o bumbum, é a dança do talco Tá ficando é bom, é tão bonzinho Vamos cantar moçada, vamos pagodear Quero ver quem no pagode vai a rima começar Vamos cantar moçada, vamos pagodear Quero ver quem no pagode vai a rima começar Um dia eu tava sentado na calçada da botica Uma garota veio correndo pra pegar na minha mão Vamos cantar moçada, vamos pagodear Quero ver quem no pagode vai a rima começar Marimbondo miudinho, mordeu perto do suvato Se mordesse mais embaixo, era perto do sapato Grande sapato Vamos pagodear Quero ver quem no pagode vai a rima começar Minha prima muito nova, não tinha o que fazer Agarrou na minha mão e me chamou para fugir E eu fugi com ela que eu sou doidinho Quero ver quem no pagode vai a rima começar Você é balanço ganzá, Geraldo sobra a corneta Chiquinho puxa a sanfona que eu toco uma machinha Uma machinha de carnaval que é pra alegrar Eu fico tão alegre Eu conheço uma menina que se chama Enriqueta Pegou minha navalha, tava raspando a cabeça Ela é doida, é doida Quero ver quem no pagode vai a rima começar Lá detrás da minha casa tem um jogo de baralho No jogo houve uma briga cortar a cabeça do meu vizinho Foi um ador daquelas Quero ver quem no pagode vai a rima começar Ontem à noite eu fui jantar Lá na casa da Maroca Minha calça se rasgou Apareceu minha cueca Vamos cantar moçada Era branquinha Quero ver quem no pagode vai a rima começar Na fazenda do meu pai Fui subir num pé de mamão Veio uma formiga preta E mordeu no meu dedão Vamos cantar moçada Agora eu vou cantar pras sogras Agora sim Quero ver quem no pagode vai a rima começar A véia minha sogra gosta de comer cebola Hoje como não tem dente chupa a cabeça de peixe Vamos cantar moçada Olha a lapa do peixe Quero ver quem no pagode vai a rima começar Agora eu vou me despedir e vou deixar com vocês Fiquem dançando e podem rimar à vontade Que Sandro Beck tá aqui as obras Aí galera, vou nessa Beijinho, beijinho Tchau, tchau Quero ver quem no pagode vai a rima começar Vamos cantar moçada Vamos pagodear Quero ver quem no pagode vai a rima começar Tico Tico é um gato que a Maria quer bem Não dá, não troca, não vende Nem empresta pra ninguém O Tico tem um defeito que não dá pra consertar O defeito do Tico é danado pra via Tico Mia na sala Tico Mia no chão Tico Mia na cozinha Tico Mia no fogão Tico Mia no tapete Tico Mia no sofá Tico Mia no quarto Toda hora sem parar Tico Mia no colo Tico Mia na mão Tico Mia sentado Em frente à televisão Tico Mia no almoço Tico Mia no jantar E a noite inteira Tico Mia sem parar Tico Tico é um gato Que a Maria quer bem Não dá, não troca, não vende Nem empresta pra ninguém O Tico tem um defeito Que não dá pra consertar O defeito do Tico É danado pra via Tico Mia na sala Tico Mia no chão Tico Mia na cozinha Tico Mia no fogão Tico Mia no tapete Tico Mia no sofá Tico Mia no quarto Toda hora sem parar Tico Mia no colo Tico Mia na mão Tico Mia sentado Em frente à televisão Tico Mia no almoço Tico Mia no jantar E a noite inteira Tico Mia sem parar Tico Mia no Rumo Tico Mia no jabal Manou correia lá da fazenda Ataguara Cercou de varas um terreno pra plantar Sua semente era bem selecionada Foi importada direto do Canadá Plantou sozinho, fez grande mamueiral Mas se deu mal no dia de contratar O pessoal para fazer a colheita De vez em quando surge uma mão no ar Elas mamam neles, eles mamam nelas Eu nunca vi confusão igual aquela Elas mamam neles, eles mamam nelas Eu nunca vi confusão igual aquela Daí então gerou-se a guerra dos sexos Conversa vai, conversa vem, discussão A maioria não gostava bem do cheque O ideal era só destruição Se infiltraram com os bons trabalhadores E as caladas fizeram rebelião Ela ou ele que discordasse da turma Recebia no pé do vidro uma mão Elas mamam neles, eles mamam nelas Eu nunca vi confusão igual aquela Elas mamam neles, eles mamam nelas Eu nunca vi confusão igual aquela Não ocorreia lá da fazenda taquara Cercou de varas um terreno pra plantar Sua semente era bem selecionada Foi importada direto do Canadá Plantou sozinho, fez grande mamueiral Mas se deu mal no dia de contratar O pessoal para fazer a colheita De vez em quando surge uma mão no ar Elas mamam neles, eles mamam nelas Eu nunca vi confusão igual aquela Elas mamam neles, eles mamam nelas Eu nunca vi confusão igual aquela Daí então gerou-se a guerra dos sexos Conversa vai, conversa vem, discussão A maioria não gostava bem do chefe O ideal era só destruição Se infiltraram com os bons trabalhadores E as caladas fizeram rebelião Ela ou ele que discorda-se da turma Recebia no pé do vidro uma mão Elas mamam neles, eles mamam nelas Eu nunca vi confusão igual aquela Elas mamam neles, eles mamam nelas Eu nunca vi confusão igual aquela E elas mamam neles, eles mamam nelas Eu nunca vi confusão igual aquela Elas mamam neles, eles mamam nelas Eu nunca vi confusão igual aquela Mas elas mamam neles, eles mamam nelas Tem uma camisinha dos meus tempos de criança É uma lembrança que guardei da dindinha Emagreci e perdi toda a minha roupa Como não tenho outra vou usar a camisinha O jeito agora é usar a camisinha O jeito agora é usar a camisinha Emagreci e perdi toda a minha roupa Como não tenho outra vou usar a camisinha O jeito agora é usar a camisinha O jeito agora é usar a camisinha Emagreci e perdi toda a minha roupa Como não tenho outra vou usar a camisinha Com este salário já estou com o pé na cova Uma roupa nova já não posso mais comprar Minha namorada é muito compreensiva Todo dia a camisa ela lava pra eu usar O jeito agora é usar a camisinha O jeito agora é usar a camisinha Emagreci e perdi toda a minha roupa Como não tenho outra vou usar a camisinha O jeito agora é usar a camisinha O jeito agora é usar a camisinha Emagreci e perdi toda a minha roupa Como não tenho outra vou usar a camisinha Ô esse menino, tu vai usar camisinha também? Vê se usa uma colorida, é linda, é charmosa, é uma graça Tenho uma camisinha dos meus tempos de criança, é uma lembrança que guardei da dindinha Emagreci e perdi toda minha roupa, como não tenho outra vou usar a camisinha O jeito agora é usar a camisinha, o jeito agora é usar a camisinha Emagreci e perdi toda minha roupa, como não tenho outra vou usar a camisinha O jeito agora é usar a camisinha, o jeito agora é usar a camisinha Emagreci e perdi toda minha roupa, como não tenho outra vou usar a camisinha Com este salário já estou com o pé na cova, uma roupa nova já não posso mais comprar Minha namorada é muito compreensiva, todo dia a camisa ela lava pra eu usar O jeito agora é usar a camisinha, o jeito agora é usar a camisinha Emagreci e perdi toda minha roupa, como não tenho outra vou usar a camisinha O jeito agora é usar a camisinha, o jeito agora é usar a camisinha Emagreci e perdi toda minha roupa, como não tenho outra vou usar a camisinha Ô amigo, se você é magrinho como eu pode usar a camisinha à vontade Agora gordo? Quem é gordo não precisa meu filho, não